Então pessoal, na última videoaula eu mostrei para vocês como registrar um domínio usando o LocalWeb, a Amazon e o registro .br, beleza? Então, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como publicar esse site. Então, vamos usar o FileZilla, beleza? Então, é só vocês pesquisarem ali em FileZilla. FileZilla. Entrar. Download FileZilla Cliente. E efetuar o download. Ele instala aqui bem rapidinho. Instalando. Beleza, instalou aqui. Vamos abrir. E mandar executar. Sim. Agree. No, me proteja. Ok. Next. Next. Next install. Ele já vai abrir aqui para nós o FileZilla. Finalizar. Vou fechar essas outras aqui. E olha só pessoal, já abriu aqui o FileZilla para nós. Bom, o pai, ele já tinha contratado um serviço aqui da LocalWeb, né? Ele tinha pegado um plano aqui e nisso eles deram uma conta para o pai, né? O login e a senha. E é só você vir aqui e colocar o login assim. Então, aqui é informaticom.com.br. Aqui é só informaticom. Então, vamos colocar a senha aqui. E a porta. Isso tudo a LocalWeb vai dar para vocês, tá? Então, conexão rápida. Beleza. Pessoal, já estamos dentro da nossa LocalWeb. E aqui já apareceu o site do pai, né? Porque ele salvou o informaticom.com.br. Ele publicou por aqui, né? Então, vamos em publica.html. E vamos criar uma pastinha aqui dentro para não sobrepor o site do pai, né? Então, criar pasta. Gustavo. Sites. Ok? E vamos agora salvar o nosso projeto lá dentro do MobileRise. Então, vamos lá no MobileRise. Publish. Browser. Vamos criar uma pastinha aqui. Pode ser... Guto. Criação. Ou Guto. Publicar site. Publicar. Site. Beleza. Selecionar pasta. Ok? Publish. Então, ele salvou aqui. Vamos lá no FileZilla. Vamos procurar a pastinha. Dentro do desktop. E vamos procurar aqui. Guto. Publicar site. Então, vamos mandar tudo isso aqui para a nossa pastinha lá. Mas, primeiro, vamos selecionar a pastinha. Cadê? Gustavo. 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 Gustavo sites. Aqui. Então, vamos copiar essa pastinha. Botão direito. E upload. Então, aqui ele está transferindo os arquivos para a pastinha. É isso aí, pessoal. Muito simples mesmo. Transferindo ainda. Beleza. Transferências completas. Então, ele transferiu aqui. Vamos agora voltar lá. No site do pai, né? E aqui, em vez de ser J. Vamos colocar. Gustavo. Sites. Então, olha só. Vamos atualizar essa página. Opa. Foi. Foi como o J de novo. Vamos excluir e escrever de novo. Gustavo. Sites. E olha só, pessoal. Já está no ar o site que a gente fez. Nas videoaulas. Beleza, galera? Então, muito simples. Muito fácil aí. Usando o file Zila. E é isso aí, galera. Espero que vocês aproveitem aí. Esse curso. Espero que vocês aproveitem. E um abraço. E até a próxima. Valeu.